A 6ª edição do Braga em Risco decorre de 5 a 18 de novembro e nós viemos até à Escola Básica Quinta da Veiga perceber como é que estes alunos vão contribuir para esta iniciativa. Estamos já a promover o Braga em Risco aqui no âmbito da comunidade escolar e portanto estão a decorrer várias oficinas com os ilustradores nas nossas escolas e que depois os trabalhos que aqui estão a ser executados darão origem às posições durante o Braga em Risco. O nosso intuito é de facto desenvolver estas competências a nível da ilustração, da criatividade com a comunidade escolar mas que também é extensível a outros públicos. Nós aqui hoje temos a 2ª sessão de uma iniciativa que se chama Braga em Risco. Na 1ª sessão o Sr. Carlos Giovanni contou-lhes a história da maior flor do mundo, do José Saramago e a partir daí pediu-lhes que eles manifestassem as suas preocupações e que dissessem qual era a maior flor do mundo deles isto é, o que é que eles gostariam de proteger e fizessem uma história a partir daí. Uns escolheram os animais, outros escolheram o planeta, outros escolheram salvar a família. Agora estão na 2ª fase que é a ilustração. Fizeram um texto escrito e agora estão a ilustrar o texto que escreveram. Aqui é uma oficina de ilustração, de escrita e ilustração, em que eles partiram de um livro, A Maior Flor do Mundo e juntos descobrimos o que é a maior flor do mundo para cada um deles e nós vamos transformar esta ilustração em uma instalação no Braga em Risco que vai ser uma flor gigantesca em que as pessoas vão poder ter acesso aos textos deles e às ilustrações todas que vão estar nessa flor, vão formar essa flor. E que importância tem este tipo de iniciativa aqui para estas crianças? Eu acho que o principal é eles terem primeiro um contato com as artes visuais de modo que eles possam expressar-se através das artes. Temos um programa vastíssimo de 5 a 18, são vários os locais, temos a Galeria do Paz, temos a Casa dos Cribos portanto os locais habituais, as ruas da cidade vão ser preenchidas também com algumas iniciativas com os nossos ilustradores portanto a cidade de 5 a 18 de novembro vai viver o Braga em Risco em Pleno.